A Polícia Civil investiga a morte de uma escrivã. Rafaela Drummond, de 31 anos, cometeu suicídio na última semana na cidade de Antônio Carlos, na região de Barbacena. A família alega que o fato teria sido motivado por abalos psicológicos, por conta de assédios moral e sexual e também sobrecarga de trabalho. Vamos assistir. Jovem brilhante, dedicada e que trabalhava para servir à justiça. É assim que os pais de Rafaela Drummond, de 31 anos, descrevem a filha. Adorava ficar tirando foto ali fora, eu tirava as fotos dela nas flores, sabe? Ela adorava, adorava para postar. Ainda pensei outro dia, daqui a dia as minhas orquídeas vão florir, ela vai ali tirar as fotos dela. Era passionada pelo sobrinho. Nossa mãe, nossa mãe. Parece que ela vislumbrava assim, assim que ela conseguisse realizar o sonho dela de ser delegada ou juiz. Parece que o sonho dela era ser mãe, entendeu? A jovem escrivã da Polícia Civil foi encontrada morta na última sexta-feira, dia 9 de junho. A causa da morte foi registrada como auto-extermínio. Mas, segundo a família, o ato extremo seria o resultado de assédio moral e sexual, além de sobrecarga no trabalho. Gente, ela queria viver, eles tiraram a vida da minha filha. Tá com o cheiro dela, tá com o cheiro dela. Motivo de orgulho para a família, jovem, com saúde, cheia de planos e sonhos. Rafaela Drummond, infelizmente, não vai mais percorrer o caminho da varanda da casa dos pais dela e nunca mais vai entrar aqui por essa porta. Os pais da jovem contam que notaram um certo isolamento de Rafaela nos últimos meses. Eu estava sempre sorridente, mas, como ele falou, de janeiro, né, fevereiro pra cá, ela mudou. Ficou fechada, estranha. Perguntava, eu perguntava a ela, filho, fala pra mãe. Aí eu falava assim, ainda falava com ela, mãe te ama muito, eu sou sua amiga. Conta pra mim o que que tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa com você? Nada, mãe. Não tá acontecendo nada, não me pergunta nada. Só isso que ela falava. Eu acredito que talvez ela não manifestasse pra poder eu me envolver, né, naquele caso grave daquele lá. Ela me conhece, sabe que se eu puder me envolver, eu e a mãe dela, num caso de trabalho sério, entendeu? Talvez pra defender a nossa vida. Ela não passou isso pra gente, entendeu? E pra colega, não parece, entendeu? Antes de cometer o suicídio, Rafaela teria procurado ajuda no Sindicato dos Escrivães da Polícia do Estado de Minas Gerais e relatado as circunstâncias de sobrecarga na rotina de trabalho. Ela falava que ela tava sobrecarregada, que ela tava sozinha na delegacia e era tudo que ela, por conta dela, ela que tinha que fazer, que ela tava cansadíssima, que ela pediu até afastamento por uns tempos, porque ela tava muito cansada e ela tinha que estudar, mas era uma sobrecarga imensa sobre ela. Ela chegou a pedir, quer dizer, não ajudar a tempo, a minha filha morreu. A chefe das escrivãs também não ajudou a tempo, a minha filha morreu. Então, uma coisa, Deus deu a palavra ajuda, ajuda é a palavra mais importante. Ajuda, a pessoa te pediu ajuda, 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 ela quer dizer que ela quer viver, a própria palavra ajuda quer dizer que ela quer, ajuda pra poder sobreviver aquilo. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, o Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas Gerais confirmou que Rafaela teria feito contato com o departamento jurídico do órgão e se consultou sobre os limites de carga horária de trabalho. O sindicato informou ainda que, na oportunidade, a escrivã não denunciou os assédios que estaria sofrendo. Justiça pela minha filha, porque quem fez isso eu quero que vá preso, eles têm que ir preso. Eles têm que ir preso, faz ideia, já quantas moças passaram por isso com eles, quantas? Esse é o momento que a gente tem que segurar a lágrima aqui, para poder trazer um tema importante. A gente está vendo um relato doloroso, uma emoção de dor de uma família que perdeu uma filha, uma irmã, uma jovem, no exercício da função, com várias imagens e várias memórias positivas, que estava vivendo um momento crítico, alegando ali ser vítima de assédios moral e sexual dentro do ambiente de trabalho e também a sobrecarga. Ela tentou pedir ajuda, mas, de acordo com o relato do pai da Rafaela, não teve tempo suficiente para que o cenário fosse revertido. É importante trazer essas histórias para que a gente possa dar luz a esse tema, a essa discussão e a importância de apoio para pessoas que estejam vivenciando um momento psicológico difícil, de pressão, de uma situação externa complicada, como a Rafaela vinha passando. Ainda sobre esse caso, a Polícia Civil instaurou um inquérito para poder apurar as circunstâncias da morte da escrivã na região do Campo das Vertentes. Rafaela Drummond trabalhava em Carandai e foi encontrada morta na casa dela, na cidade de Antônio Carlos. O caso é tratado como suicídio. O delegado Alexander Soares Diniz é quem está à frente dos trabalhos que investigam a morte da escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond, de 31 anos. A servidora foi encontrada morta em Antônio Carlos, no Campo das Vertentes. O celular e outros objetos que podem ajudar nos trabalhos foram recolhidos. Áudios e vídeos compartilhados por Rafaela, que apontam possíveis assédios moral e sexual, também são investigados. O inquérito policial está verificando isso, se houve alguma reclamação formal, em que existia essa reclamação formal, qual órgão que teria recebido ou se foi recebido internamente pela própria Polícia Civil. Ainda de acordo com o delegado, Rafaela Drummond chegou para trabalhar na delegacia de Barbacena em 2021, mas a escrivã queria ficar próximo da família e, por isso, foi realocada para a sede em Carandai. Foi aí que os assédios teriam começado. Ela fez um contato telefônico comigo e me pediu apoio para que pudesse trabalhar mais próximo de sua família. Por mim, assim foi feito. Eu, como chefe de departamento, não recebi informações a respeito de que policiais em Carandai, aquela policial em Carandai, Rafaela Drummond, estaria trabalhando sob pressão. É, você vendo ali agora as informações em relação às investigações desse caso. E ontem, escrivães da Polícia da Capital e também de cidades do interior fizeram uma manifestação para poder cobrar a apuração imediata da morte de Rafaela Drummond. Em Belo Horizonte, a categoria fez um minuto de silêncio e cobrou por justiça. É um assunto que dói na gente, difícil para quem está do lado de cá, toda a equipe que tem conversado com a família da Rafaela, com os amigos da Rafaela, nossa equipe que esteve lá presencialmente na casa, onde essa história terminou de forma trágica. É difícil para a gente lidar com essas situações e eu sei que é difícil também para quem está nos assistindo. Mas é necessário discutir esse tema e é necessário reforçar a importância da ajuda para quem está dando sinais de aparentar ali um momento de fragilidade emocional e psicológica para a gente poder preservar e restaurar a vida das pessoas.